Quero cumprimentar todos vocês, nós estamos aqui no Bioparque Pantanal. No início lá de 2015, nós lançamos o programa Obra Inacabada Zero. Quero concluir todas as obras inacabadas, não interessava quem começou. O governador Reinaldo Azambuja e sua equipe deram uma demonstração de respeito ao dinheiro público. Quantos empregos foram gerados, quanta renda foi para as famílias. Isso é uma coisa que ninguém pode negar. As obras valorizam os imóveis, que é a nossa área, da redondeza. Então é um grande projeto e todos estão de parabéns. Foi gerado emprego, isso é bom para nós, que é da Constituição Civil, baixar esse nível de desemprego no país. Cada vez mais nós precisamos de responsabilidade no ato de lançar uma obra. Início, meio e fim. Nessa condição, eu entendo que o Estado avançou, nessa condição hoje vivemos um emprego pleno. Nós temos hoje condições de absorver a capacidade de mão de obra do Estado de Mato Grosso do Sul. E essa aqui é a última obra do programa Obra Inacabada Zero. Complexo, muito bonito, todo concluído e à disposição de vocês. Cadastre-se no site para que você possa agendar a sua visita. Um grande abraço a todos vocês. Legenda Adriana Zanotto